O Dani e a rede social X, o antigo Twitter, voltou mesmo a funcionar para alguns usuários na manhã de hoje. Como prometido, a gente vai para Brasília conversar com o Jesus Mosquera com mais informações, até porque foi de Brasília que saiu a decisão inicial de suspender o funcionamento do X aqui no Brasil. Jesus, já sabemos o porquê do retorno, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Darlison. Bom dia, Dani. A gente está tentando entender o que aconteceu de fato. Enquanto isso, o brasileiro, muito rápido no gatilho, já começou a criar memes sobre esse assunto. O Twitter voltou, é um termo que está no trending topics dessa plataforma, agora a plataforma X, o nome do ex-Twitter. Também muitas mensagens no seguinte sentido, meu Twitter está vivo. Esses são alguns dos memes que a gente já vê aí no ar nessa plataforma, que oficialmente está proibida de operar no Brasil desde o dia 30 de agosto deste ano. Ela efetivamente saiu do ar no dia 31 de agosto, porque segue sem cumprir as determinações impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre essas determinações, ter um representante legal aqui no Brasil e retirar do ar perfis de pessoas proibidas de usar redes sociais. E esses perfis não foram retirados do ar até o momento pela plataforma X, ex-Twitter. Essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi confirmada por parte do Supremo Tribunal Federal, ali um colegiado que é a primeira turma, segue valendo, inclusive, a multa de 50 mil reais para quem tenta acessar a plataforma X, continua valendo também, né, Arlisson? Obrigado, Jesus. Então vamos buscar respostas e quando você as tiver, a gente conversa de novo. Excelente trabalho aí em Brasília. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.